O Brasil é o país com a maior população negra fora da África do mundo. Estima-se que no Brasil os negros movimentam cerca de 1,7 trilhões de reais na economia. Mesmo assim, o empreendedorismo brasileiro é marcado por estruturas racistas. Cada dia aparece um escândalo novo envolvendo alguma empresa e alguma situação racial. É como se as empresas não entendessem que racismo não é lucrativo. E aí fica a pergunta, a sua empresa é racista? Nesse caso, vamos entender racismo num conceito amplo, o de desequilíbrio racial. E nesse vídeo em particular, falaremos na relação entre brancos e pretos. Criamos, portanto, esse guia para descobrir se a sua empresa possui desequilíbrio racial. Guia antirracista empresarial. No nosso guia antirracista empresarial, trabalharemos com cinco fundamentos do racismo. Ignorância racial. Superestimação do branco. Subestimação do negro. Invisibilização racial. E estagnação no racismo estrutural. Ignorância racial. Socialmente falando, todo ser humano tem uma raça, então conhecimento racial é indispensável. Você sabe o mínimo sobre raça? Seus gestores sabem. Seus funcionários. E seu RH? Tá sabendo? Se o conhecimento racial de uma empresa é mínimo ou nulo, a empresa está desequilibrada. A superestimação do branco. A superestimação do branco nada mais é do que as pessoas pensarem que o branco europeu é superior às demais raças. Tudo começou com a polonização e com a escravidão. Entretanto, infelizmente, isso acontece até os dias atuais. Exemplo, na sua empresa há diversidade racial ou a maioria das pessoas são brancas? O que não falta no país são pessoas negras capacitadas. Então, se sua empresa está com um número muito maior de pessoas brancas, sua empresa está, sim, desequilibrada. Subestimação do negro. Agora, a pergunta vira. Na sua empresa, há diversidade racial nos cargos operacionais ou a maioria são pessoas negras? Existem negros em cargos de alta gerência? Em cargos de chefia? Pois é. Na nossa sociedade, existem inúmeras pessoas qualificadas, com potencial, mas que não possuem oportunidade de se desenvolverem, justamente por questões raciais. O operariado é valorizado? Ele é estimulado a pensar livremente, sem temer a demissão? Ou pré-julgamento? Lembre-se, a mão de obra negra, calada, desmanizada, é remanescente da escravidão. Invisibilização da raça. A raça está em tudo. Não existe uma situação onde a raça não influencia. Acontece que fomos ensinados a seguir um padrão, que nada mais é no Brasil do que a pessoa branca. Então, as pessoas acreditam que isso é o normal. Sendo assim, isso faz com que os ambientes, principalmente os de trabalho, não aceitem o que é do negro. Um exemplo disso são as censuras que os negros sofrem dentro do ambiente de trabalho, que vão desde a restrição de roupas, comportamentos e até mesmo penteados e estilos de cabelo. Se a sua empresa faz isso, ela está invisibilizando a raça dos seus integrantes. Isso é uma ação racista e está muito ligada ao racismo estrutural. Estagnação no racismo estrutural. Se você não sabe o que é racismo estrutural, volte para o fundamento 1. Porém, aqui vai o resumo. A sociedade que a gente se baseia foi construída pela escravidão. Ou seja, a sociedade branca acumulou 400 anos de lucro e a negra 400 anos de prejuízo. Quando falamos em equilíbrio racial, a conta não fecha. Portanto, como membros da nossa sociedade, é nosso dever interminê-la para que se atinja esse equilíbrio. E ainda mais, se a sua empresa não atua pela mudança, ela fomenta o desequilíbrio. Se a sua empresa cumpre pelo menos dois desses fundamentos, ela está desequilibrada. Portanto, ela é racista. Mas calma, estamos aqui para ajudar a sua empresa nessa questão. Aqui vão sete dicas para ajudar a sua empresa a se equilibrar racialmente. Educação racial Sabendo que todos nós temos raça, precisamos também saber um pouco mais sobre o assunto. Muitos conflitos dentro da empresa podem ser evitados através da educação racial. Entre os assuntos mais importantes estão a branquitude, racismo estrutural e a decolonialidade. E lembre-se, não é responsabilidade de seus funcionários negros ensinar sobre as questões de raça para seus outros funcionários. Contrate uma consultoria ou estimule seus funcionários a aprender mais sobre o assunto. Diversidade entre os funcionários A diversidade nas empresas é quando a equipe é formada por funcionários de diferentes etnias, cores, raças, visões de mundo e vivências. E essa diversidade é importante, pois ele permite que se atinja a igualdade, a inovação e a criatividade nas empresas. Investir na diversidade nas empresas traz muitos benefícios. Melhora a gestão de riscos, permite a abertura para inovações e permite o contato com povos de diferentes afinidades. E para promover a diversidade nas empresas, algumas ações podem ser tomadas, como Avaliar o quadro de funcionários para saber por que ele é assim e o que pode ser feito para mudar. Trabalhar a cultura organizacional, perguntando se a empresa permite a diversidade ou se ela procura sempre o mesmo tipo de funcionário. E por fim, praticar a diversidade no processo seletivo, pois se a empresa procura ser o mesmo tipo de funcionário, ela fica muito homogênea e ficará sem perspectiva de mudanças. Liberdade de expressão racial Liberdade de expressão racial A liberdade de expressão racial está ligada ao direito de manifestação do pensamento individual sem que haja retaliação ou interferências. Mas será que na prática é assim mesmo? Pessoas brancas têm o privilégio de se expressarem como bem entendem e esses pensamentos são interpretados apenas como opiniões, enquanto que negros têm pouco ou nenhum espaço para se expressarem. E mesmo quando conseguem, esses pensamentos podem ser interpretados como vitimistas, mimizentos ou errados que seja, mesmo quando o mesmo pensamento expressado por uma pessoa branca é considerado sensato. Então, a liberdade de expressão racial tem válidos para todos dentro da sua empresa ou aqueles que vão contra a sua concordância têm sofrido represálias? Se você deseja ter ou estar em uma empresa antirracista, se atente aos discursos que transmitem discriminação, preconceito ou que estimulam a violência. Esses sim devem ser denunciados. Microagressão é um insulto verbal e comportamental que transmite uma opinião negativa à raça de uma pessoa ou a um grupo de pessoas. O que pode soar como uma frase simples e bem intencionada pode, ao mesmo tempo, estar carregado de estereótipos. Geralmente, as pessoas que cometem essas microagressões agem de forma totalmente inconscientes de que elas possuem uma visão preconceituosa. A maior parte do racismo é expressa em microagressões. Precisamos procurar expor e autuar tais comportamentos, assim como construir um ambiente seguro para denúncias. Produtos e serviços pensados para a diversidade racial Vamos analisar um pouco. Um produto ou serviço pensado para essa tal diversidade de forma generalizada já está fadado ao fracasso. Pensar que um único produto é capaz de atingir todas ou a maioria das necessidades individuais é ilusório e racista. Pense nos champus com gizeres, para todo tipo de cabelo. Consegue identificar o problema? Esses produtos geralmente não levam em consideração a curvatura do fio. Se dentro das suas funções tiver o controle da oleosidade, por exemplo, não vai servir para aqueles que têm o cabelo crespo, que são naturalmente mais secos, mas vai servir perfeitamente para aqueles que têm o cabelo liso ou ondulado. As raças precisam ser levadas em consideração durante todo o processo. Ah, e não apenas colocar negros nas campanhas de divulgação, ok? Mas o que queremos provocar com essa reflexão é que você possa pensar se os seus produtos e serviços são realmente voltados para a diversidade. Ações externas O que nós herdamos dos nossos ancestrais é a necessidade de equilibrar a balança social. É importante relembrar que a sua empresa não é desconexa da sociedade. E por isso, ela deve estar engajada em causas sociais da atualidade. Um exercício muito importante para você realizar dentro da sua empresa e assim garantir o equilíbrio racial são as ações externas. Então, a sua empresa pode contribuir incentivando pequenos empresários negros, dando abertura a projetos culturais, educativos e artísticos que aconteçam não só dentro da empresa, mas que também sejam patrocinados por ela. E as aparências não enganam, viu? A gente sabe quando a sua empresa está usando apenas uma espécie de maquiagem para encobrir o racismo que tem aí dentro. Não faça por fazer. Racismo é coisa séria. Enquanto você fingir que isso não existe, quem sofre é a gente.